Olá, hoje é quarta-feira, 8 de maio. A Câmara Legislativa vai arrecadar doações para ajudar a população do Rio Grande do Sul em razão da tragédia ambiental provocada pelas fortes chuvas na região. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da CLDF, deputado Ricardo Valle, na sessão do plenário desta terça-feira. O presidente da Casa, deputado Elton Luiz, declarou que a CLDF precisa ser exemplo e que não vai medir esforços para que a campanha seja adotada o mais rápido possível. O plenário aprovou mudanças no regimento e os cargos de segundo vice-presidente e quarto secretário foram criados na mesa diretora. A Comissão de Economia, Orçamento e Finanças aprovou autorização para o BRB criar a subsidiária para cuidar da futura loteria do DF. A comissão aprovou ainda a proposta do deputado Tiago Manzoni, que altera a legislação que serve de base de cálculo do ITBI, tributo que incide sobre a transferência de bens imóveis. O colegiado aprovou ainda o projeto do deputado Yolando, que trata da política de proteção de direitos de pessoas autistas. Já a Comissão de Assuntos Fundiários aprovou projetos de lei que alteram a destinação de 21 imóveis em 10 regiões administrativas. Haverá mudanças em equipamentos públicos, como o Hospital do Gama e a Promotoria de Justiça de São Sebastião. A CLDF promoveu solenidade de iniciativa da deputada distrital Jaqueline Silva para entrega do título de cidadã honorária de Brasília à professora Margot Gomes de Oliveira. Durante a homenagem que contou com a participação da deputada Paula Belmonte, a deputada Jaqueline Silva declarou que o título é um reconhecimento à trajetória de excelência profissional da professora. A agenda parlamentar de hoje começa às 10 horas com reunião técnica da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana para debater o índice de qualidade no sistema de transporte público coletivo do DF. Também às 10 horas, no plenário da Casa, ocorre sessão solene proposta pelo deputado João Cardoso em homenagem ao dia de conscientização e enfrentamento da fibromialgia. O deputado é autor da lei que reconhece as pessoas com fibromialgia como pessoas com deficiência, o que garante benefícios como isenção fiscal do IPVA e o atendimento prioritário na área de saúde. A sessão ordinária do plenário da Casa está prevista para começar às 3 horas dedicada a pronunciamentos dos parlamentares. Às 7 da noite, ocorre solenidade de iniciativa da deputada Deise Amarilho para a realização da terceira edição do Enfermagem Multiverso. O evento será realizado em formato de talk show, com música, comédia e debates. Este foi o Informe CLDF, transmitido de segunda a sexta-feira, aqui na TV Câmara Distrital. Boa quarta-feira para você! Boa quarta-feira! Boa quarta-feira! Boa quarta-feira! Boa quarta-feira! Boa quarta-feira! Boa quarta-feira! Boa quarta-feira!